Agora diz-me o que sentes De repente fico com medo Mas no fundo já te conheço Um adeus é tudo o que peço Sei, ei, ei, ei Eu sei, ei, ei Que Não tenho nada a perder Já sofri o que tinha A sofrer nada a perder Não tenho mais nada a dizer Nada a perder Nada a perder Nada a perder Nada a perder Agora sinto que não quero Perder tempo, sou-te sincero É melhor eu não ter nada Do que ter aquilo que tu me dás Sei, ei, ei, ei Eu sei, ei, ei Que Não tenho nada a perder Já sofri o que tinha A sofrer nada a perder Não tenho mais nada a dizer Nada a perder Nada a perder Nada a perder Nada a perder Nada disto faz sentido Andamos sempre perdidos E agora eu já sei Nós não nos fazemos bem Nós não nos fazemos bem Nós não nos fazemos bem Nada a perder 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 O que é isso?